A Nintendo realizou na manhã desta terça-feira o mais um Nintendo Direct e trouxe novidades dos seus próximos lançamentos, que chegam entre novembro e maio do ano que vem. Bom, a gente vai começar pelo principal destaque do evento, que é a continuação de Breath of the Wild. O título do jogo será The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e trará de volta o Link como protagonista. Dessa vez, os jogadores poderão explorar todo o céu de Hyrule. Depois foi anunciado que o Nintendo Switch receberá quatro novos Resident Evils para ele. E o primeiro jogo da franquia que chegará no Nintendo Switch será o Village, 28 de outubro, pode anotar aí. Depois será o 7 e os remakes do 2 e 3. O 7, 2 e 3 ainda não possuem data de lançamento. E foram anunciados dois novos ports para o Nintendo Switch, sendo o primeiro o Itex 2 e depois o Sifu. Ambos chegarão em novembro. Também foi anunciado uma continuação para Fire Emblem, o famoso e clássico RPG da Nintendo. Ele se chamará Fire Emblem Engage e chegará em janeiro do ano que vem. O esperado é que o jogo volte às origens da franquia, trazendo de volta o Marth como protagonista. A Square Enix aproveitou também para anunciar a continuação de Octopath Traveler, um RPG de 2018, mas que tem a estética dos jogos clássicos da empresa. O jogo tem previsão de lançamento para fevereiro do ano que vem. Foi anunciado também que 007 GoldenEye chegará ao Switch Online. Além disso, o jogo chegará também no Game Pass, mas ainda sem uma data específica de lançamento. Ele vai receber algumas melhorias gráficas, mas não é um remake e nem um remaster. Um dos últimos jogos que foi anunciado é a continuação de Pikmin. Pikmin 4 recebeu um trailer bem misterioso com Shigeru Miyamoto. Ainda não tem muitas novidades sobre o jogo e ele ainda nem ganhou uma previsão de lançamento, somente em 2023. Ele pode chegar no primeiro ou no segundo semestre. Mas diz aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dos anúncios do evento da Nintendo. Qual foi o maior destaque na opinião de vocês? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e nos seguir nas redes sociais. Instagram, que é arroba pizzaeguicoficial. E nos segue também no TikTok, pizza.geek. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou e até a próxima. Tchau!